Pessoal, vamos falar sobre aquela taxa de importação de produtos baratinhos que a gente comprava na AliExpress e coisa e tal, que estavam querendo colocar, mas o Bolsonaro negou, hein? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Paulo Guedes, Hacker Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E se quiser pagar um cafezinho pra mim, tem um botãozinho Valeu aí embaixo, eu agradeço. Pois bem, olha só, o Paulo Guedes e o Luciano Hang da Havan e vários outros empresários brasileiros estavam querendo taxar compras no exterior, né? Criaram até um nome pra isso, o Camelódromo Virtual. Porque agora você tem um monte de aplicaçõezinhas, um monte de lojas virtuais, você instala o aplicativo no celular e faz compras. Coisas baratinhas, tipicamente, muita coisa de eletrônicos e coisa e tal. E segundo esse pessoal, isso estava sendo predatório para o comércio brasileiro. As grandes lojas não conseguiam vender os produtos por um preço razoável e coisa e tal. justamente porque a pessoa consegue comprar diretamente da China e coisa e tal. Ou seja, olha o absurdo da coisa. O que essas lojas fazem? Elas compram esses mesmos produtos baratinhos. Elas compram da mesma forma lá na China e vendem aqui no Brasil. Então ela não quer que você compre direto de lá pra você ser forçado a comprar através dessas lojas. Olha que absurdo isso. Não tem lógica nenhuma. Aí eles falavam assim, não, mas é porque tem muita trambicagem, tem um golpe que fazem assim e assim, que mandam o produto pra Suécia e da Suécia pro Brasil e fazem um esquema de triangulação fiscal e não sei o que lá. Meu amigo, se isso está atrapalhando a sua loja, faz também. Vai lá, compra o Luciano Hang. Compra lá na Suécia as coisas vindo da China e coisa e tal. Dá seu jeito aí, pô. Se estão usando isso, usa também. Não é concorrência desleal de forma nenhuma. concorrência desleal é o que vocês estão querendo fazer ao obrigar o governo a colocar um imposto pra proibir as pessoas de comprar. Isso sim é um absurdo, né? E eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso já há algum tempo, xingando todo mundo de tudo quanto é nome, principalmente o Paulo Guedes e o Luciano Hang, que estavam propondo essa coisa absurda de taxar pessoas. Como assim? Veja, a economia nossa está crescendo no mundo todo, na verdade. Aliás, a grande novidade da era da informação descentralizada e distribuída é essa. Você pode comprar as coisas em qualquer lugar no mundo. Hoje em dia você compra qualquer coisa em qualquer lugar. A internet permite o comércio de indivíduo pra indivíduo, de empresa pequena pra indivíduo em outro lugar do mundo. E isso é a beleza da coisa. Isso que dá eficiência ao mercado. Aí fica esse pessoal, não, não podemos deixar, não sei o que lá. Tem que ter os nossos grandes campeões nacionais que vão fazer e acontecer e coisa e tal. E de fato, eu entendo o problema do governo. O problema do governo é, quando o Luciano Hang compra as porcarias chinesas e revende na loja dele, o governo consegue taxar com muita facilidade. Por quê? Porque ele é um canal único. Então, é um canal que consome muita coisa, vende muita coisa, então é fácil do governo taxar e roubar as pessoas ali. Quando é cada um comprando de um lado, aí a coisa fica mais complicada, porque fica mais difícil de conseguir esse tipo de coisa, de reforçar esse tipo de coisa. Então, para o governo, esse é o grande problema do governo com a informação descentralizada e distribuída. Em tese, você comprar as coisas pela internet, você continua sendo taxado do mesmo jeito. Só que como é no varejo, é cada relação individual sozinha, é muito mais difícil para o governo fiscalizar esse tipo de coisa e naturalmente as pessoas vão buscando coisas mais baratas. Enfim, é um absurdo. Vocês viram o meu vídeo? Vou ver se eu boto o link desse meu vídeo que eu fiz aqui algumas semanas atrás, quando começou a surgir esse papo de camelódromo virtual, o cara logo inventa um nome depreciativo para a coisa. Não, é compra individualizada, é poder ao indivíduo contra grandes corporações. Enfim, e estava nessa dúvida, e muita gente sugeria, todo dia sugeria a gente falar desse negócio, mas eu já fiz um vídeo falando, eu acho que é desnecessário ficar fazendo vários vídeos xingando o mesmo ponto. Não estou fazendo agora, porque agora tem novidade, agora o Bolsonaro foi no Twitter ontem e falou, olha só, não assinarei nenhuma medida provisória para taxar compras em aplicativos como Shopee, AliExpress, Shine, etc., que são justamente esses aplicativos que a gente está falando. Tem um monte no celular, tem um monte de loja também, mercado livre, não deixa de ser uma coisa do gênero, né? Como grande parte da mídia vem divulgando, certamente por pressão de empresários. É o que eu falei, no final das contas, a velha história de proteger a indústria nacional, perra todo mundo, fazendo ferro os indivíduos todos para proteger a indústria nacional. Porra nenhuma. Caralho, para com isso. Esse pessoal que vende essas coisas compra tudo na China também. Para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos. Olha só, é exatamente o que eu falei no meu vídeo que eu fiz sobre isso. Eu falei, olha só, do ponto de vista libertário, o ideal é o seguinte, imposto é roubo. Então, se o cara individualmente está fazendo triangulação financeira pela Suécia, o que o Luciano Hangdia vai fazer é fazer isso também. Faz isso também e pronto. Compra as coisas lá, triangulando pela Suécia e assim sonegando imposto. Ótimo, excelente, faz também. Isso é o ideal. Mas mesmo do ponto de vista legalista, mesmo que você imagine que, não, eu não quero isso, vamos ver do ponto de vista legal. Então, beleza. Se tem um problema, se tem gente que faz sonegação, tem que fiscalizar, pô. A ideia é essa. Não pode deixar o cara, não vai punir todo mundo porque tem um cara usando isso de forma ilegítima, sonegando e coisa e tal. Chega a ser absurdo isso. Mas a verdade é que essa ideia do governo de punir todo mundo porque tem algumas pessoas que fazem transações ilegítimas não é uma coisa tão estapafúrdia assim. O governo faz isso o tempo todo. Enfim, lógico, o Globo aqui está reclamando, falando que não, que é um absurdo, porque o camelódromo virtual e não sei o que lá e a regra do jogo tem que ser igual para todo mundo e coisa e tal. No final das contas, isso daqui é uma balela, é um monte de empresário querendo eles comprar as coisas da China e vender caro para você e você não pode fazer isso diretamente. Isso é um absurdo. Comércio, quanto mais gente trocar, fizer comércio entre si, melhor é para todo mundo. Lembra? Comércio é a única coisa que gera valor na sociedade. Não. Agricultura não gera, nada gera. Agricultura, sabe quando é que ela gera valor? Quando o cara vende o produto dele para outra pessoa. Então, se não tiver comércio, ninguém gera valor para nada. O que faz um país crescer, o que faz uma sociedade ser mais rica, é ela fazer mais comércio, vender mais, comprar mais, trocar mais coisas entre si. Toda vez que alguém compra algo voluntariamente, isso significa que a pessoa valoriza mais aquela coisa do que o dinheiro que está com ela, enquanto a outra parte valoriza mais o dinheiro do que aquilo que está com ela. Então, as duas partes ganharam valor quando fizeram a troca. Isso é que faz a sociedade enriquecer. É no comércio que a sociedade enriquece. Então, qualquer coisa que prejudique comércio, que dificulte o comércio, imposto, por exemplo, é algo que, no final das contas, empobrece todos nós. O Brasil é um país pobre, entre várias outras coisas, pela absurda mania de taxar consumo, de achar que comércio é uma coisa secundária. Não, temos que trabalhar, mas serviço público, não sei o que lá. Comércio é uma coisa menos importante. Não, comércio é o mais importante que tem numa sociedade. É como a sociedade enriquece. É com o comércio. O resto todo, você pode descartar. O comércio não pode. Então, parabéns ao Bolsonaro pela decisão. Eu critiquei ele quando eu falei nesse negócio de assinar MP, de taxar coisa. Falei que que merda de governo socialista de direita é esse. Então, agora, eu faço um elogio também. Tem que elogiar também quando faz a coisa certa. Parabéns, está muito certo. Isso daí não pode ter imposto nisso. Mas, de qualquer forma, vamos ficar olhando, porque o que eu estou falando é o seguinte. Tem pressão. Certamente tem pressão de gente contra isso. Essa pressão não vai acabar. Bolsonaro falou que não vai fazer MP. Mas não descarte a possibilidade de tentarem por outros meios. Vamos ficar de olho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho